Essa é a promoção 110 anos do Açúcar União E eu já estou abastecendo a minha cestinha aqui Acho que vou levar um pouco do açúcar cristal também Pronto, agora é só entrar no site e cadastrar os produtos Promoção da União, leva três Você participa do prêmio instantâneo E ainda pode participar para ganhar um livro de receitas E há um prêmio, um valor acho que de 110 mil, 110 anos de União Então, vamos dar uma olhada o que tem aqui da União União orgânico Demara, açúcar natural O que tem mais aqui? Açúcar mascavo União cristales Quer dizer, tem bastante produto variado Mas tem que levar três Então é isso aí, é da União Aí galera, de novo aí a gente Do canal Caçadores de Promoções Promoção receitas para 110 anos doces É da União Compre três produtos da União Vamos entender rapidinho essa promoção Concorra a prêmios de 500 reais todos os dias E a centenas de livros da 110 anos de União E ainda 110 mil no sorteio final Quer dizer, é uma promoção que você compra três produtos E participa desses três prêmios Veja como é fácil participar Compre produtos União E cadastre o cupom fiscal aqui no site A cada três produtos Você garante o número da sorte Para concorrer aos sorteios semanais e finais Fique ligado Produtos aceleradores Vale o número da sorte em dobro Você ainda tem Ainda concorre na hora Ao prêmio instantâneo de 500 reais Esse prêmio instantâneo Vou dar uma explicada melhor Porque o Marcos ligou lá na No saque Para entender Porque quando você cadastra Não aparece Se você ganhou ou não ganhou Tá entendendo? Tipo assim Ah, que pena Não foi dessa vez Eles disseram que é Randômetro Randômetro Eu não entendi nada É tipo assim É um número aleatório que dá Se der aquele número Que está atrelado ao número lá Aí aparece que você ganhou Mas É isso que eles disseram Com esses produtos participantes União refinado Números da sorte em dobro União chocolate misturado para bolos Números da sorte em dobro União sacarose Números da sorte em dobro União demerara E eu falei errado lá no vídeo Vamos ver os outros produtos participantes União orgânico União mascavo União cristal açúcar União premium União fit União graçucar Graçucar União do açúcar Sachês união União demerara É isso aí Aí Qual é o período da promoção? Vamos por aqui O período inicia-se Às 12 horas do dia 21 E termina no dia 31 do 3 Quem pode participar da promoção? Maiores de 18 anos Nível nacional Aqui são os produtos Como posso aumentar minhas chances Aquilo lá é o número de dobro Que dá um número de dobro Quando serão realizados os sorteios Aqui os sorteios são pela loteria Para ganhar o livro E o certificado de ouro no final Aqui há datas Tá ok? Quem pode participar da promoção? Todo Maior de 18 anos No território nacional Como faço para participar? É só seguir aqui e usar Os prêmios É aí que tá, né? No valor de 500 reais É o prêmio instantâneo Entregues em crédito No aplicativo PicPay Cada crédito corresponde A um aporte da moeda eletrônica Então é esse Sorteio semanal Do livro comemorativo Sorteio final É É assim Eu vou ser sincero Eu fiquei meio perdido Na hora que eu cadastrei Eu tentei entender Eu, Marcos Mas vamos ver Vamos ver os ganhadores Vamos ver se tem um ganhador de 500 reais Aguarde a publicação Ninguém até o momento Tá? É Vou entrar Porque eu já tô cadastrado Aí eu Opa Vamos clicar de novo Vou pôr meu CPF E vou continuar isso Um instantinho, tá? Vamos continuar lá Eu já fiz o cadastro Tem que pôr o número do cupom CNPJ A data Fazer o Oplau E adicionar aqui A quantidade Eu comprei esse Eu vou enviar o cupom Vamos ver o que vai dar O cupom tá aqui Certo? Vou confirmar Vamos ver o que vai dar De repente Agora não Agora apareceu Não estava aparecendo isso Que pena Não foi dessa vez Que você ganhou O prêmio instantâneo Mas lembre-se Você ainda está concorrendo Ao sorteio semanal Do livro comemorativo De 110 anos E o prêmio final De 110 mil reais Boa sorte Quer dizer Olha só Eu cadastrei ontem Estava fazendo teste Não aparecia isso Agora está aparecendo Pra vocês verem Que as vezes Se a gente quer passar A promoção Ela vai mudando O pessoal Eles vão atualizando Os sites Quem participa De promoção Percebe isso Não, mas valeu a pena Agora vamos ver Olha os números Da sorte que me deram Tá Os números da sorte Que eu vou visualizar Meus números da sorte São esses Pra vocês verem Dia 21 A meio dia 17 Eu cadastrei E cadastrei até aqui Cadastrei 4 cupons Total Gerados Talquei Washington A importância Parece que você tem Uma quantidade mínima Pra você Cadastrar Tá Eu quero dar uma olhada Vou voltar pra cá Vamos ver se consigo Voltar lá Isso Voltei Vamos ver Enviar outra nota Tal, 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 tal Isso que dá no regulamento Vamos tentar entrar no regulamento E tentar entender O vale-brinde Tá Participação O fornecimento Tal, tal Três dias úteis Uma vez Certo, certo, certo Uma série Resultados Tal Vamos lá Aqui Importante Ó 510 mil Entendeu Então vocês tem Os regulamentos Deixa eu entrar Naquele lado No início Da página Eu quero Ter certeza Antes de falar alguma coisa Veja mais dúvidas Como localizar Meu número de cupom Posso cadastrar Um cupom fiscal Com o CPF Tenho que guardar Os cupons Claro Tenho que guardar Os cupons Sorteio Ganhei na promoção E não recebi Não volta Você poderá concorrer Desclassificação Minha dúvida Onde são De qual O nome Como são realizados Tenho que guardar As embalagens Posso cadastrar Um número de cupom Comprei produtos iguais Existem limitações Para aparecer aqui Sim Você poderá cadastrar Quantos cupons Quantos cupons fiscais desejar No período da promoção E aí embaixo Vamos participar Vamos participar 110 anos união Certo Tá ok Abraço a todos Valeu E aí Um número de cupons